Olá alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e nesta aula vamos falar sobre os números inversamente proporcionais, mas antes é necessário lembrarmos alguns conceitos. Portanto, o objetivo desta aula será compreender o conceito de números indiretamente, inversamente proporcionais e também utilizar o conceito de números inversamente proporcionais em situações do dia a dia, em situações problemas, ok? Ok? Portanto, é importante que você se recorde do conceito de números diretamente proporcionais, tá? Bom, vocês se lembram então o que são esses conceitos? O que é o conceito de diretamente e inversamente proporcional? Então vamos relembrar, olha só, números inversamente proporcional é quando ao fazer o produto entre esses valores o valor deu o mesmo resultado. Então vamos supor que eu tenha três números quaisquer, eu não sei quais são esses números Então eu vou chamar esses números de x, y e z. E vamos supor então que esses três números x, y e z eles sejam inversamente proporcionais aos valores a, b e c. Bom, eles só serão inversamente proporcionais se ao fizer x vezes a, y vezes b e z vezes c, deram o mesmo resultado. Então vamos supor que ao fazer a multiplicação o produto de x vezes a, deu 120, tá? Vamos supor. Então esse 120, ele também tem que dar para o produto ele também tem que ser igual para o produto y vezes b, z vezes c, para que sejam inversamente proporcionais tudo bem? Então vamos lá, vamos praticar um pouquinho? Vamos verificar se vocês realmente compreenderam se vocês relembraram desse conceito de inversamente proporcional? Então veja, os números 7, 2 e 35 são inversamente proporcionais aos números 50, 175 e 10, respectivamente. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Então vamos lá, o que vocês vão ter que fazer nesse caso para verificar se essa afirmação é verdadeira ou falsa? Vocês vão ter que multiplicar os valores respectivamente. Como assim respectivamente? Nesta ordem, respeitando esta ordem, ou seja, vocês vão ter que fazer o produto de 7 vezes 50, o produto de 2 vezes 175 e o produto de 35 vezes 10. Se todos os produtos apresentarem o mesmo valor, o mesmo resultado, significa que sim, significa que 7, 2 e 35 são inversamente proporcionais a 50, 175 e 10. Caso não apresentem os mesmos resultados, então significa que não, né? Que eles não obedecem a definição que nós vimos anteriormente. Significa que, neste caso, caso não dê o mesmo resultado para todos os produtos, neste caso, eles não são inversamente proporcionais, ok? Então a professora vai dar um tempinho para você resolver o praticando 1 e na sequência nós voltamos para a correção. A professora vai dar um tempinho para a correção. A professora vai dar um tempinho para a correção. A professora vai dar um tempinho para a correção. A professora vai dar um tempinho para a correção. Vamos lá, pessoal! Então, vamos ver se vocês acertaram o exercício. Então, vamos para a correção. Acompanhe. Olha só. Respectivamente, eu vou fazer 7 vezes 50, que é igual a 2 vezes 175, igual a 35 vezes 10, ok? Calculo o produto de cada um desses valores. Então, olha lá, eles vão dar o mesmo resultado, certo? Então, todos deram como resultado o número 350. Então, significa que sim. Significa que esses valores 7, 2 e 35, eles são inversamente proporcionais aos valores 50, 175 e 10, ok? Então, conforme verificado, a afirmação é sim verdadeira, certo? Vamos agora para o praticando 2. Olha só. Então, muita atenção nesse exercício. Ele já está afirmando que os valores são inversamente proporcionais. Então, você já sabe que o produto entre esses valores, ele vai ter que ser uma constante, vai ter que ser igual para todos, certo? Então, a professora vai dar um tempinho para você resolver o exercício e na sequência eu volto para a correção. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. 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 x por 400, fica 400 dividido por 4 que é igual a 100, ok? Se você quiser fazer então a prova real para saber se o seu exercício realmente está correto, basta você somar esses três valores e verificar se vai ser igual, se a soma desses três valores vai dar o resultado 380. Nesse caso sim, né? 200 mais 100 é 300, 300 mais 80 é 380, ok? Então agora nós temos um quiz, prestem atenção, o quadro a seguir indica diferentes velocidades e os tempos a elas correspondentes ao se percorrer uma mesma distância. Com base nos dados apresentados, responda as questões. Então vamos analisar, ó, aqui na primeira linha nós temos o tempo em minutos, na segunda linha nós temos a velocidade que está em quilômetros por hora. Então, quando eu estou a uma velocidade de 90 quilômetros por hora, eu demoro um minuto para percorrer um determinado espaço, um determinado trajeto, ok? Se eu diminuir a minha velocidade, o meu tempo aumenta. Então, se eu diminuir a velocidade para 45 quilômetros por hora, o meu tempo percorrido vai ser de 2 minutos, ou seja, eu vou demorar mais para percorrer um determinado percurso, tá? Se eu diminuir a minha velocidade. E se eu diminuir ainda mais a minha velocidade? O meu tempo aumenta novamente, ok? Então, vamos responder as seguintes perguntas. Letra A. Letra B. Então, aqui vocês têm a tabelinha, tá? Anotem essa tabela no caderno de vocês e na sequência respondam as questões ABC. Então, eu volto daqui a pouquinho para fazer a correção com vocês. tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Acontece o contrário, ele cai pela metade, né? Então, enquanto eu demoro dois minutos para percorrer um trajeto a uma velocidade de 45 km por hora, olha o que vai acontecer se eu aumentar a velocidade. Aumento a velocidade, o tempo diminui. Por isso, são inversamente proporcionais, ok? Então, não, o tempo, ele reduzirá pela metade, ok? Na letra B, ao reduzir a velocidade para 1 terço, qual será a variação do tempo para se percorrer a referida distância? Pessoal, se a velocidade, olha só, se eu multiplicar a minha velocidade, né? Se eu aumentar em três vezes mais a minha velocidade, se de 15 ela passar para 45, por exemplo, o que acontece com o tempo? O tempo diminui também, né? Então, o tempo, ele vai ser a terça parte aqui de 6, né? Qual que vai ser a terça parte de 6? 2, 2 minutos, ok? E por fim, na letra C, para percorrer a mesma distância na metade de certo tempo, como deve variar a velocidade? Então, eu vou ter que dobrar essa velocidade se eu quiser manter a mesma distância, tudo bem? Bom, então, esse exercício é um exercício para vocês pensarem, para vocês refletirem como se comportam aí os números quando eles são inversamente proporcionais. Nesta aula, nós falamos de resolução de situações e problemas envolvendo o conceito dos números inversamente proporcionais. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho